Então, bem, chegou a hora da primeira grande participação especial da noite Pra tocar uma música do disco novo, a gente convidou a música que dá nome ao disco, Novidade Média Chamou ninguém menos que Fernando Badawi, aqui nosso grande brother do CPM22 Que momento, hein? O mundo realmente dá voltas, fala a verdade Finalmente, obrigado por ter me chamado Sei que é um momento muito importante pra banda de vocês, pro lançamento do disco Certo? E tanta gente poderia estar aqui, vocês me chamaram Só você poderia estar aqui nesse momento, Novidade Nesse momento, nessa noite Ele chamou por isso E a nossa amizade é verdadeira pra caralho Claro, pô De muito tempo pra cá Isso aí, galera, CPM e Sugar King pela primeira vez juntos na história, hein? É, já tocamos no mesmo palco É, da hora Tinha que ser no hangar, né? Já brigamos e hoje a gente se ama É, tipo um casal, né? Amor é assim, né? Amor é assim Tem dessas na vida Então vamos lá, Novidade Média com Badawi Tinha que ser no hangar Amor é assim Tinha uma E os sirenes estão tão perto do colapso Para o abismo caminhamos passo a passo Os pés descalços abrindo o asfalto quente Não há como fugir ou ser indiferente Numidade média! Numidade média! Isolamento social, imatura emocional Descidiu o sexual contido, odeio o mundo colorido O fanatismo dominando sua mente Num tiroteio que chamam de liberdade Exterminando toda a vida inteligente O desafio é saber qual a verdade Numidade média! Numidade média! O desafio é saber qual a verdade E os sirenes estão tão perto do colapso Para o abismo caminhamos passo a passo Os pés descalços abrindo o asfalto quente Não há como fugir ou ser indiferente Um fanatismo dominando sua mente Um diorceio que chamou de liberdade Exterminando toda vida inteligente O desafio é saber qual a verdade Novidade média, novidade média Grande vadaço! Arrepiou demais Boa live Muito obrigado Boa trip pra Tibaia, né? Não, vou esperar aqui Ah, então é isso Vamos acabar juntos Todo mundo tá em casa aí Compram o merch dos feras aqui, pô Valeu É isso aí